Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos. Capítulo 10, dos versículos 2 ao 16. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou, O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse, Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu, Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse, Deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Reflexão Abordando o tema do divórcio, Jesus coloca em contraposição um preceito da lei de Moisés e um ato divino do Criador. Ele interpreta o preceito mosaico, que estabelece normas para o divórcio lícito. Como sendo uma concessão, algo provisoriamente permitido por causa da dureza do coração. Mas, segundo Jesus, esta concessão não representa a intenção primordial do Criador a respeito do casamento. E agora, com a chegada do reino, a lei precisa ser vivida em sua plenitude, isto é, conforme o plano original de Deus. Há dois pontos que podem ajudar-nos em nossa reflexão sobre este ensinamento de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus pretende falar muito mais da beleza e estabilidade do casamento instituído pelo próprio Criador e simbolizado pela união dos esposos no ato conjugal, do que de uma imposição. Ele quer nos mostrar o sonho de Deus para o casamento, um sonho que Ele deseja ser realizado no mundo real. Se iniciarmos a nossa consideração do casamento por um discurso jurídico, nunca entenderemos o que Jesus quer dizer. O jurídico é a consequência da compreensão divina do casamento, e não seu primeiro fundamento. Além disso, a indissolubilidade do casamento cristão é um aspecto da visão global de Jesus acerca da vida no reino. Não deve ser considerada parte de todas as outras exigências do Evangelho, que são grandes e profundas. Quem quer levar uma vida segundo todas as palavras de Jesus vai encontrar-se dentro do mistério pascal, dentro do mistério da morte e ressurreição do Senhor. É isso, ser discípulo. E quanto a nós? Será que seguiremos os ensinamentos de Cristo ou será que seguiremos os modismos deste mundo, no qual o casamento é apenas um enfeite, apenas um documento que pode ser cancelado a qualquer momento por qualquer uma das partes envolvidas? Será que agindo dessa forma estaríamos tratando ao outro apenas como objeto? Será que valeria a pena abaixarmos a nossa cabeça diante dos nossos esposos ou esposas, colocarmos as mãos em nossos corações e aceitarmos que também erramos? Será que o perdão é importante? e pedir perdão? Reflita. Tenha um ótimo e abençoado dia. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto